Pênalti para o Vitória! Chance incrível do time baiano ainda neste primeiro tempo! O Bressan tomou o segundo amarelo, já foi mostrado o vermelho para o árbitro Sandro Mirahit. Amarelo e depois vermelho. Bressan, que noite trágica para o Bressan, olha aí ó. A repetição do lance, em cima do lance o árbitro Sandro Mirahit. Foi pênalti, Mário Marcos! A impressão que dá é que o Dagoberto forçou o lance, né? O Bressan até tenta tirar o corpo. É, até tenta tirar o corpo. O Dagoberto bateu nele e caiu, forçou o pênalti. Mais uma vez, todos os ângulos, está tentando encontrar o pênalti ali que o Sandro Mirahit...